O Fusca sempre foi o carro do povo e talvez até pela sua excessiva simplicidade tenha servido de base para a elaboração de inúmeros acessórios e adereços mundo afora. E aqui no Brasil não foi diferente, a criatividade do brasileiro foi fundamental para a criação de acessórios muito legais que vamos conhecer hoje. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a Acessa Nostalgia. Se está chegando agora, se inscreve no canal aqui embaixo, não paga nada e ajuda muito as nossas produções. Por favor, eu conto com vocês. Olha, o Fusca, pela sua simplicidade, serviu de inspiração para muitas empresas do ramo automotivo criarem acessórios muito funcionais que não vinham de fábrica. Por exemplo, o Fusca, desde o início de produção em 1938, não trazia o marcador de combustível, do nível de combustível. O Fusca só foi ter um marcador de combustível no início dos anos 60. Até lá, não havia esse item. O que levou a EMP, lá na Europa, a desenvolver um marcador de combustível que ficasse ali no lugar onde não tinha nada. Inclusive, até outras empresas desenvolveram uma espécie de marcador de combustível junto com a temperatura do motor, que também era algo muito útil em países frios. A gente pode observar esse marcador que fica ali entre o botão do farol e o do limpador de para-brisas. Ele indicava o combustível e a temperatura. Embaixo ali, um rádio dos anos 50. E não podemos também deixar de notar o belo aro, o cálice ali do volante, que não é original. Ele é colocado no volante original. É também um acessório. E também, no lugar ali onde seria o marcador de combustível, tem um relógio analógico. Ao lado, um vazinho de porcelana. Esses vazinhos de porcelana viraram moda naquele tempo e hoje voltaram na tendência. Facilmente você encontra à venda na internet esses vazinhos que vão ali presos, às vezes até com imã, no painel original do Fusca. Fica bem legal e vintage, né? É um acessório também muito requisitado. Agora, voltando aqui para o Brasil, nos anos 60, estava em alta a tendência de carros rabo de peixe. Aqui, fazer sucesso, por exemplo, modelos como Sinca Chambord. Uma empresa chamada Neuza desenvolveu um rabo de peixe para o Fusca. E que, ao contrário do que você pode estar pensando, não era feito de fibra, não. Era feito em metal e era acoplado no lugar do paralama traseiro original. A propaganda já convidava o feliz proprietário de um Volkswagen a aerodinamizar o seu carro. As lanternas eram as mesmas do Carmanguia, aquele modelinho conhecido como Canoa. Se tinha alguma funcionalidade estética, eu não sei. Mas que ficava um visual um pouco estranho, ficava, né? Vamos combinar. Esse kit, eu acho que não foi vendido muito, porque é difícil ver. Eu nunca vi, realmente, a não ser esse aí da foto. Agora, ao contrário desse que não é tão conhecido, houve também outras empresas que fabricaram ali, já mais nos anos 70 e 80, um kit que transformava o Fusca num Rolls Royce. Como assim? É isso mesmo, esse kit, ele substituía o capô original por um capô mais bicudo, mais alto, com uma grade frontal no estilo Rolls Royce mesmo. Várias empresas fabricaram esse kit, então podia ter uma variação de uma pra outra. Mas, basicamente, o conceito era o mesmo. Além da melhoria estética, ele também proporcionava um aumento significativo na capacidade de carga do porta-malas. Você podia levar mais carga, porque o porta-malas ficava ali com a tampa maior. Eu até já vi alguns kits desses que sobreviveram ao tempo. Nessa foto, nós podemos observar duas variações. Na verdade, o capô até parece o mesmo, né? Só que o da esquerda tá usando os faróis da linha Variant 71 TL, né? Esse farol que também equipou modelos da DKV. É questão de gosto, assim como o rabo de peixe. Fica o registro de uma época em que o pessoal gostava de inovar. Esse kit Rolls Royce realmente marcou os anos 70 e 80 também. Assim como o rabo de peixe era moda nos anos 60, os bancos inteiriços também eram uma tendência em vários carros nacionais. Não demorou muito para uma empresa de São Paulo, chamada Cardecor S.A., desenvolver um banco inteiriço para o Fusca. Era esse daí, ó. Que prometia acomodar três pessoas. O que me causa estranheza é a posição do freio de mão, que na verdade foi mantida, né? O freio de mão no lugar original devia ter um calombo, uma espécie de ressalto ali nesse banco, para que o freio de mão fosse acionado. Mas me parece nada ergonômico o acionamento dele. Eu não vou nem mencionar a parte de que o Fusca é feito para cinco. E aí, no caso, poderia levar seis. Poderia, entre aspas. É que essa parte de legislação em capacidade de ocupante não era uma preocupação tão grande nesse tempo. Mas a parte do acionamento do freio de mão realmente parece que ficou um pouco prejudicada. O banco do Fusca, aquele caixote, realmente não era muito confortável. O que fazia as empresas pensarem e desenvolverem essas coisas, né? Esse banco interesse é apenas um exemplo, porque o Fusca, na verdade, nem ventilador elétrico tinha. Até que uma empresa chamada Única Indústria e Comércio desenvolveu um banco com ventiladores para refrescar a bacurinha do motorista. Na verdade, esse kit não era o banco. Era só um assento que era colocado ali com dois ventiladores elétricos na base do encosto, que eram ligados através de um fio acoplado a um plugue que era colocado no acendedor de cigarros. Algo parecido com as tomadas 12 volts de hoje em dia. Se era funcional, eu não sei. Prometia refrescar realmente, não sei se era muito eficiente. Mas, no mínimo, curioso, né? E para quem viajava a bordo do seu Volkswagen? Às vezes você vai fazer uma viagem de Fusca hoje, as pessoas comentam Nossa, mas você vai de Fusca? Não vai chegar, né? O que essas pessoas esquecem é que, antigamente, as pessoas viajavam em Fuscas, porque era o carro popular do momento. Por isso que a empresa ACS Indústria e Comércio desenvolveu o Badwagen, que era um kit de conversão para os bancos originais que deixavam ele em formato de cama. A gente via ali a moça deitada, confortavelmente, a bordo do seu Vox, o que não era possível no banco original, né? Esse kit prometia preservar as funcionalidades originais do banco, mas ampliando as possibilidades de reclinação do encosto, né? Transformando o banco numa espécie de cama. Era também uma opção para quem viajava e precisava dormir dentro do carro para não gastar com o hotel. O Badwagen é essa indústria do estado da Guanabara, no Rio de Janeiro. Olha só que coisa, hein? Ainda falando em kits internos, olha esse da Alemanha, esse aí não foi nacional, uma cafeteira para o painel. Imagina você lá num congestionamento, se bem que naquela época não devia ter muito trânsito, né? Você fazer um cafezinho ali na hora, aquele cheiro de café feito ali, ia invadir o interior do seu Volkswagen. Bem curioso também, só não podia passar em buraco, né? Aqui no Brasil ia ser difícil. Esse kit foi desenvolvido na década de 50, lá na Alemanha mesmo, e era disponível em 6 ou 12 volts. Era só deixar a cafeteirinha carregada de pó e água e pronto. Quando desse aquela vontade de tomar um cafezinho, você acionava e o café caía direto na xícara, quentinho, pronto para tomar. É um kit muito raro e curioso que você podia ter no seu Fusca. Eu falei dos porta-malas lá, né? O estilo Rolls Royce, mas também um kit estrangeiro, porque o Fusca não era o forte dele, carrega muita bagagem. E esse kit, também de fabricação alemã, era uma espécie de porta-malas adicional que era acoplado na traseira do carro. Ele ficava, basicamente, ali em cima da tampa do motor, mas em caso de alguma necessidade de mexer no motor, ele podia ser afastado facilmente. Já que estamos falando de viagem, a indústria camping, indústria e comércio limitada, também desenvolveu uma barraca de teto para o Fusca. Olha só que legal. Uma barraca portátil, removível e adaptável em qualquer carro, na verdade. Mas aí está sendo usada o exemplo do Fusca, a barraca ficava ali em cima do bagageiro. Então você podia dormir ou dentro do carro, com aquele banco reclinável, né? Que também era um acessório. Ou com a barraca, que podia ser fechada e levada facilmente em cima, já presa no bagageiro também. Eu tenho aqui agora um kit muito legal, que era feito pela Motolec, uma espécie de defletor de ar, que era acomodado nas entradas de ar do motor. Ele prometia aumentar o fluxo de ar para a refrigeração do motor, proporcionando economia e desempenho. Eu não sei, na verdade, porque o Fusca já é projetado para ter uma refrigeração eficiente. Mas seguindo a lógica, ele realmente é para enviar mais ar. Se vai proporcionar economia, acho que não. O que ele pode proporcionar é realmente uma melhoria na refrigeração. Tanto que nos anos 70, os Fuscas começaram a sair com aletas de ventilação extras na própria tampa do motor. Esse daí é para a Fusca mais antigo, então pode ser que tenha realmente uma funcionalidade na parte de refrigeração. Já se vê muito dentadura de baiano, mas era um kit estético, apenas não era funcional. Esse é funcional e aumentava o fluxo de ar para dentro do motor. O Fusca, o forte dele nunca foi realmente acessórios, acabamentos. Sempre um carro mais simples, nunca teve iluminação extra, somente aquela do teto à esquerda. Uma empresa desenvolveu uma luz embutida no PQP do painel, o que facilitava enxergar quando você precisava abrir o porta-luvas à noite. Veja que interessante, a luz ficava acesa, então iluminava tanto o pé do passageiro, mas se você abrisse o porta-luvas, ele também era iluminado por essa luz. É um kit aparentemente fácil de ser instalado e também muito funcional. Olha, quem é de mais idade, provavelmente deve ter tirado carta num Fusca, ou se não tirou, se é mais novo, pergunte aí aos seus pais, ou até mesmo aos seus avós, em que carro eles tiraram carta. Provavelmente foi num Fusca. E o Fusca, assim como nos carros atuais, esses Fuscas de autoescola, eles tinham os pedais para o instrutor do lado direito. Mas como era feito o acionamento? Nós vamos ver agora. Olha aí, um sistema bem simples de cabos, que replicavam os movimentos de um pedal para o outro. Logo, o instrutor poderia comandar o carro sentado no banco do passageiro. Um sistema prático, simples e também parece que de bastante fácil até a instalação. Então foi usando esse sistema que os mais antigos aprenderam a dirigir e tiraram carta. Legal, né? Olha, no vídeo anterior eu até falei já do Farol Tremendão, que era um acessório de época, que aparentemente não tem nenhuma associação com o cantor Erasmo Carlos. Mas é um acessório já mais conhecido, né? Que hoje o pessoal troca pelo original. Agora, esse farol acoplado no batente do para-choque é uma coisa que já não é tão comum. Mas também era um acessório de época. A gente está acostumado a ver os batentes ali, originais do puleiro. Esse daí trazia o farol de milha ou de neblina, como queiram, acoplado. Até com lente amarela. Inclusive, em 1970, o Fusca recebeu uma recitalização, onde ele ganhou novos para-choques, né? Abandonando aqueles antigos de puleiro que já eram usados há muito tempo. Muitas empresas começaram a fabricar os para-choques modernos para os Fuscas antigos. Inclusive com puleiros mais modernizados, como esse daí, da empresa Norja Indústria e Comércio. E lanterna sequencial também não é uma exclusividade recente. A empresa Cobasil Universo já fabricava, nos anos 70, uma lanterna sequencial para o Fusca. Aquela lanterna chamada de capelinha, pata de cavalo, assim por diante. O que deixava o carro com visual bem legal, principalmente à noite. Externamente não mudava a aparência, mas sim a funcionalidade. Ela ficava mais viva e com mais luzes ali na parte interna. Também é um acessório bem legal hoje em dia. Agora esse próximo acessório é um acessório muito raro, que eu só vi uma vez na vida em um vídeo que mostrava um Fusca com vários acessórios de época, né? Esse espelho retrovisor com rádio embutido. Na verdade, esse espelho poderia ser aplicado em qualquer veículo, mas o veículo que eu vi era um Fusca. Chamado de transvisor, ele enfatizava o fato de já ser totalmente transistorizado, né? Nessa época, muitos aparelhos ainda eram a válvula, então eles enfatizavam a entrada na era do transistor. Esse aparelho servia tanto como retrovisor e já trazia os botões do rádio junto ao espelho. Sem contar no visual todo daquele design 60 que nós tanto gostamos e que deixava o interior do carro bem legal. Esse item deve ser muito raro realmente, eu nem sei se existe alguma venda. Se existir vai ser o olho da cara mesmo. E é um item que não deve ter tido muita venda, porque naquela época já devia ser caro. O que torna hoje esse espelho retrovisor com rádio embutido dos anos 60 um item muito raro. Se hoje a moda é roda grande e pneu fino, naquele tempo era roda pequena e pneu largo. Mas teve uma indústria chamada Big Talas que levou essa filosofia a sério e vendia um pneu absurdamente largo. Olha só esse fuscão que foi usado aí na propaganda, olha como ficava a traseira do carro. Para não dizer bizarra né, parece que são na verdade duas rodas ou até três colocadas ali. Um fuscão filipado, vamos dizer assim. E que também eu acho que pelo exagero do tamanho não teve muita aceitação. Na época era moda esse tipo de roda larga, mas não tanto assim. Olha a largura desse pneu, o que fica como registro esse anúncio raro que nós trazemos para você da indústria Big Talas, também de São Paulo. Da impressão que tudo acontecia em São Paulo né, que oferecia, imagina a largura que devia ser essa roda. Muito curioso também. O Fusca e derivados, pela simplicidade, não traziam às vezes itens de conforto que se tornaram populares anos depois. A Brasília por exemplo, só foi ter desembaçador do vidro traseiro em 78, 77, 78, final dos anos 70. Antes disso não tinha, mas uma empresa chamada El Morba já tinha desenvolvido um sistema de desembaçador alguns anos antes. A gente observa esse anúncio usando a traseira de uma Variant que anunciava o desembaçador eletrotérmico Thermlook para o vidro traseiro. Parece uma gradinha de churrasqueira né, não era embutido no vidro em si, mas é um acessório que você colocava próximo ao vidro. E ele esquentava ali a região fazendo o desembaçamento do mesmo né, se é que dava para enxergar alguma coisa com essa grelha aí. Também esse é um acessório pouquíssimo conhecido porque realmente saíram poucas unidades, vendeu pouco. Mas também é uma solução, então as montadoras iam criando soluções para as coisas que não existiam lá originalmente em todos os modelos, incluindo o próprio Fusca. Incluindo a parte de painéis inclusive, Fusca e derivados traziam só o essencial, ou às vezes nem isso no painel né, era o marcador do combustível e o velocímetro só. Algumas empresas como a Taichi, que também era de São Paulo, criava linhas de velocímetros para todos os veículos. Olha só esse anúncio que legal, mostrando o que poderia ser feito com o painel do Fusca. Aqui você tem RPM, pressão do óleo, voltímetro, o velocímetro marcando até 200 e olha mais embaixo, o velocímetro de Brasília aqui ó, com o Contagirus ao lado no painel original. Eles fabricavam uma linha para todos os veículos, então esses instrumentais completos não é de hoje, isso já havia lá atrás. Nessa época também era moda fumar, era uma coisa questão de status, não era todos os veículos que traziam o acendedor de cigarro, por incrível que pareça o acendedor de cigarros era um opcional, um acessório. E a empresa Impa, a indústria metalúrgica, criou um acendedor de cigarro, só que um pouco diferente daquele convencional. Eles anunciavam um equipamento como o revolucionário, fixo no painel do carro. Bastava introduzir o cigarro no ar e retirá-lo aceso em segundos, funcionava com bateria de 6 e 12 volts, ficava próximo ali ao cinzeiro realmente, então essa era como era moda fumar, só que daí esse acendedor funcionava somente para acender o cigarro, não como os convencionais que servem também como tomada de 12 volts. Como já falei, o foco do vídeo aqui é o Fusca e nos anos 70, no começo da década, foi lançado o 1500, que trazia bitolas mais largas. O modelo mais simples, que era o Standard 1300, ainda saía com a bitola mais estreita, o que deu o apelido até a ele de canelinha seca, porque a roda ficava bem para dentro. Empresas como a Janger fabricavam alargadores, espaçadores de roda, que transformavam a traseira do seu Fusquinha em um Fuscão, deixando a roda mais para fora, com adaptadores para rodas de 5 furos. Olha, furto de veículos já era um problema naquele tempo, muito furtava-se veículos como Fusca, Brasília, Variant, para usar motor em ultra leve, para vender as peças, né? Por essa razão, foram elaborados até cofres para o porta-luvas, como diz esse anúncio aqui, eles trocam facilmente cor, número do motor e chassi de qualquer Volkswagen em menos de 3 horas, trocavam. Eu só não entendi o que um cofre dentro do porta-luvas pode evitar que um carro seja levado, pelo menos não vão levar o que tem dentro do porta-luva, a não ser que levem o carro todo. Mas então, é um porta-luvas embutido dentro do porta-luvas original, é um item assim que também é difícil de ver esse tipo de cofre, e esse é um lugar que costumavam colocar ali rádio toca-fita ou outros acessórios também. Nessa época, sistemas antifurtos surgiram, né? Como trava de câmbio, trava de pedal, trava de volante e também para proteger os pertences. O furto de rádios também era uma coisa muito comum quando começou a surgir aqueles toca-fitas mais caros, né? Então, daí que veio também os toca-fitas de gaveta. Quando você parava o carro em algum local meio inseguro, você tirava o toca-fitas e o levava na mão, levava junto. Era assim que funcionavam as coisas. Você já teve contato com algum desses itens? Já viu pessoalmente? Conta aqui para mim nos comentários e vai ter parte 2 porque tem muito mais itens de acessórios aí do seu fora de série, inclusive de outros carros, com certeza. Voltaremos nos próximos vídeos, nos próximos dias aqui no Canal PL. Eu aguardo vocês, se inscrevam se não forem inscritos e também sigam o Canal PL no Instagram, o Canal PL, arroba o Canal PL, também no TikTok. Estamos também nessas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!